Fala rapaziada! É o seguinte, hoje vim trazer pra vocês um videozinho rápido Amanhã sai mais vídeo né, conforme vocês estão vendo, eu tô postando bastante vídeo até agora Mas hoje eu vim fazer um convite pra vocês, mano, vocês sabem que eu tô com canais novos E teve um canal que é o Curiosidade Gamer, é burro pra cá sabe falar Que eu lancei uma, mano, na moral, um vídeo muito bom de Fortnite com algumas curiosidades das primeiras temporadas Tem arma que saiu no primeiro mês do jogo, que dava hit, que você acertava, morria Eu mostro pra vocês também como era a 12, mano, a 12 você acertava de muito longe Tipo, o cara tava bem longe de você, você dava uma dosada e acertava o cara, também tem lá É tudo vídeo, mano, vocês conseguem ver exatamente essas coisas acontecendo Então tem várias curiosidades que vocês que jogam Fortnite provavelmente não conhecem Então, convido vocês a acompanhar este canal, vai tá aí na descrição, é só clicar e assistir o vídeo Tá muito da hora, mano, então por favor, se você puder ir lá, se inscrever no canal, dar o seu like Vai me ajudar demais E também avisar que estamos em live nesse exato momento lá no Facebook O link também vai tá na descrição Se você quiser, vamos começar jogando um Crash Royale E depois a gente vai jogar um Fortnite, então se você quiser colar lá também Tá aí na descrição, assiste o vídeo, depois colar na live E é nóis, espero vocês, valeu!